Oi! Fala galerinha, tudo bem com vocês? Nenho Sabinara novamente, trazendo mais um vídeo para o canal. Olha só o que nós estamos jogando. Neste momento, pessoal, estamos fazendo live ao vivo de Night Rose. Acabou de ser lançado dia 12 de março e nós aqui no canal Nenho Sabido vamos trazer conteúdos para vocês exclusivos. Pessoal, trata-se de um jogo Web 3. Se você está assistindo esse vídeo, está perdido no rolê. Nós já fizemos uma live ontem, durante o dia, e fizemos uma live à noite. Nós pretendemos trazer conteúdo de Night Rose aqui no canal também, para evoluir, para te ajudar a desenvolver também. Pessoal, eu não sou especialista nesse conteúdo. Inclusive, no link na descrição deste vídeo, eu vou colocar no canal do Salles RJ. Cara, ele é o melhor criador de conteúdo de Night Rose que eu conheço. Ele estava jogando no servidor chinês. É um cara que é parceiro, muito gente boa, um cara sangue bom. O canal dele tem 141 mil seguidores. Então, assim, é um cara do bem, que faz um produto de qualidade. E você pode encontrar muito conteúdo lá. Recomendo muito que você assista o conteúdo do Salles RJ. Inclusive, eu sou inscrito no canal dele. Vai lá, se inscreve. Dá essa força para ele lá também. E busque conteúdo. Mas, estou aqui na live e pintou uma pergunta aqui, que eu achei muito relevante gravar esse vídeo nesse momento, tá? Nesse momento, o Elisandro fez essa pergunta aqui para mim, ó. Pega a visão. Amigo, como compro uma arma para o assassino? Estou sem jogar pique o meu boneco. O assassino não tem arma e eu não sei comprar. Então, o que aconteceu? O Elisandro começou a jogar o jogo, tá? E ele se empolgou e bora, bora e papapá e porrada, tiro, porrada e bomba. Só que é o seguinte, pessoal. Você começa o jogo e nós já mostramos se você vai começar com quatro classes possíveis. Eu vou fazer um outro vídeo apresentando todas as classes. Belezinha. Esse primeiro vídeo é para tirar uma dúvida, tá? Mas eu vou fazer um outro vídeo também falando a respeito das outras classes. Provavelmente, eu vou colocar no card e na descrição ali também, tá bom? Então, eu devo lançar primeiro o vídeo falando a respeito das classes. E depois, eu vou lançar esse vídeo aqui falando a respeito da dúvida. Beleza? Então, você vai jogar, você vai enveredar, você vai avançar no jogo. Tudo no automático, muito tranquilo. O jogo belíssimo, tranquilo, sossegado. Só que quando você chegar no level 30, você vai subir de classe. Você vai trocar a sua classe de herói. Eu escolhi jogar primeiramente com o guerreiro e depois eu vou mudar para lanceiro, tá? E aí, a dúvida do Alessandro era... Eno, eu tô com dúvida porque eu escolhi assassino e eu tô sem a arma. E aí, pessoal, olha só o que que acontece. Quando você conclui uma missão, você vai receber esse baú aqui. Chama baú de seleção de arma em comum vinculado, tá? Nesse baú, pessoal, se você clicar aqui no botão em cima dele, você clica uma vez, uma vez para ele aparecer e depois clica duas vezes para aparecer o usar. Você vai ter selecionar a quantidade de item a ser obtida. Aqui você pode escolher. Se você escolher o guerreiro e você vai continuar como um guerreiro de espada dupla, você vai escolher o espadão brilhante, tá? Se você escolher o guerreiro e você vai com lanceiro na sua segunda classe, na sua classe de ascensão, você vai escolher essa lança de fecho, tá? Se você escolheu espadachim e você vai como tanque, você vai, obviamente, usar a espada de uma mão de artesão. Se você escolheu espadachim e vai como espada dupla, você vai escolher essas espadas gêmeas brilhantes. Se você escolheu caçador e você vai escolher a opção de arqueiro, você vai escolher esse arco de cruzada delicado, tá? Se você escolheu caçador e escolheu depois ser ladino, você vai escolher a adaga de guarda de couro vinculado, tá? Se você escolheu ser bruxo, você pode optar ao continuar sendo, se eu não me engano, professor, tá? Professor, você vai escolher o bastão e a outra classe que eu esqueci o nome agora, pessoal, eu esqueci o nome, não sei se é estudante ou alguma coisa assim, tá? Você vai poder escolher a varinha de adorno de vidro, tá? Que é o curandeiro, tá? Então, você tem que escolher, obviamente, nesse baú seletor, a arma que você utilizará. Eu, por exemplo, cheguei agora, pessoal, tá vendo? Eu tenho que fazer a missão. A missão é matar os monstros, ó, tá vendo? Você deve equipar uma arma. Eu não tenho arma, por quê? Eu virei lançador, só que eu não tenho a minha arma, porque eu tô montado aqui no meu lobo, ó. Pera aí. Deixa eu... Ó, eu estava montado no meu lobinho, ó. Vou montar no meu lobo, saio do meu lobo, beleza? E aí, ó, eu tenho que lutar agora. Eu tenho que bater nos monstros, só. Mas cadê minha arma? Não tenho. Aí, o que eu faço? Venho no baú. No baú aqui, eu vou selecionar a minha arma, que é a lança, pessoal. Eu sou lanceiro. Peguei a arma, aí eu já equipo a arma. E sabe o que vai acontecer agora, papai? Vou clicar aqui pra bater. Ah lá, olha o pai batendo. Então, é isso, pessoal. Eu tô fazendo esse vídeo porque durante a live pintou essa dúvida. É um vídeo bem rápido pra explicar pra você, porque eu acredito que você pode ter essa dúvida também. Tá bom? Eu espero que esse vídeo possa te ajudar. Eu vou trazer conteúdo sempre aqui de Night Crow, junto com o Dragonair e outros conteúdos que a gente traz aqui no canal. E eu espero que você possa gostar, né? Dos conteúdos que a gente traz com muito carinho pra você aqui no canal. Beleza? Então, é isso. Nento Sabido deixando você, pedindo pra você se inscrever no canal, deixa o like, colocar no comentário o que você tá achando no Night Crow. Tá jogando? Vale lembrar, pessoal, estamos jogando no servidor SA102, no servidor Knight, é o servidor Cavaleiro, tá? Eu não sei se eu vou criar uma guilda aqui ainda, não sei. Estamos jogando, se divertindo, tá? Por enquanto não entrei em nenhuma guilda, não criei nenhuma. Mas se eu criar ou se eu entrar, eu vou avisar pra você. Tá bom? Beleza? É isso. Vem jogar com a gente, Nento Sabido aqui, se despedindo pra você. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, fui! Tchau, tchau! Não passou. Tchau.